Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA 5 Online E hoje pra tá realizando, mano, mais um mata-mata Como eu disse a vocês, se é dia de vida do crime, é dia de mata-mata, beleza galera? E eu já tô aqui com a rapaziada toda, ó, manda um salve aí galera Salve! E aí, seus vacilos? Que bom, galera Galera, eu tô aqui, ó Tá aqui quem tá participando, tá o Martic HD, o Rafa, o David, o Ru3, o Revolta E aí, seu oi Revolta, o Carreiro BR, o Eri Shadow Rafa, o Zeca Play, o Extreme, o Diego, o Gold, o Castiel, tá entrando aí agora, beleza? O link do canal da rapaziada, galera, tá aí na descrição Vale a pena você estar indo lá e se inscrevendo, galera? Ainda mais agora que ele... Tá todo mundo que tá aqui agora, tá na vida do crime, galera Então esse aí é mais um motivo de você estar se inscrevendo no canal deles, beleza? Já vai deixando aquele like aí, mano, se é a sua primeira vez Seja muito bem-vindo e já bora aqui pro mata-mata, fechou? Já podemos começar? É, uai É, uai Vamos lá, uai Ó, tá entrando aí, cara É, 14,90, 14,90 E aí, você vai partir de quanto? E aí, você vai partir de quanto? Pesada, cara! Faz gatinho, faz gatinho Miau Miau Fala, lobinho, fala, lobinho Salve Lobinho Que isso? Que isso? Olha o time, ó Eu, Extreme, o Gold, o Henry, o Marte Ah, velho, por que vocês não vieram pro meu time? Olha o outro time, só tem traíra, mano Tá só eu e o Diego aqui, velho Não, tá eu também Tá o David Caiu o David Caiu o David, o Diego Caiu o Carreiro Pesadão Pesadão Mas agora eu vou ser morto pelo Henry Aí, eu vou meter o trabuco dentro da goela deles, velho Vambora Que isso? Olha lá, olha lá, olha lá Ah, eu quero o trabuco Ah, eu quero o trabuco Ai, meu Deus Ah, eu só peguei coisa Ah, velho, só peguei arma ruim Nossa, já fui fuzilado já Caraca Caraca Já mandei pro Polo do Capes Tem um trincaxão no time deles, velho Tem um trincaxão no time deles Porra, aí não vale não, hein É no nosso time, é no nosso time Ai, ai, as costas, as costas Ai, 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 que covarde Ai, 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 ai e aí tem que dar toda a volta lá na rua deixa eu ficar aqui por essa a ordem deixa eu pegar o que é isso velho eu posso até ter morrido mas vamos pegar a minha por que que o guenha não tá aqui no nosso time puxa vida falou mas o que eu vacilo a ordem de abrigo eu achei uma boleta para trás ele aqui a gente tá igual a bolsas aqui pegar só o fixo toma ai 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 e viu caramba mano cadê os caras aqui o velho cadê o robert sumiu não tá marcando a rd tu ficou com um pacote eu fiquei o cara agora só me deu um tempo caraca adeus a sei que esse trabalho que tá uma porra a porra não é possível é isso eu tô ficando sem munição velho eu não tô achando as armas a moral a papo me agiu aí cara me matou lá em são telhados calma calma eu vou pegar esses negros a cair naquele lugar bugado o rd não me sobe na cara nossa tomei na cara morreu o rd voa lá atrás o que que eu tenho que spawnar aqui nesse lugar bugado eu tô com essa 12 mano agora que eu vi eu tô sem dúvida eu tô sem dúvida eu tô sem barra melhor tá certo eu tô só com essa arma patética aqui ó rafa coletou testosterona é virou a minha agora tá virando o minho hahaha o cara ali de cima ali a filha da mãe eu matei e morri mano o cara de carro aqui ó o cara de carro de carro o cara que você apelou mesmo irmão a calma e o henry o henry já matou duas vezes no orçamento entrar ali né o carro carro aqui é o ônibus não vamos perder não time é o rafa sobreviver eu tiro que a boca velho eu desliga o velho vai que eu perdi vai embora de menu essa porra aí agora relaxe que agora a gente vai virar tá louco mano até aqui em cima o r me mata você viu né zeca você viu né pelo amor de deus eu vou nem falar nada tô morrendo mais que nossa tomei lá alguém que eu dei mano dele não teve nem dó mané também cara você vai subir no contêiner teve nem dó mané loucura velho a lá os cara subir no contêiner doido endoidado velho o cara que ele tava morrendo nossa mano a ordem ah não vai ter bosta zeca peguei o rt rolando de headshot ao zeca se vingou mané ah acabou eu sou muito ruim nessa porcaria desses troca troca tiro acabou minha bala troca tiro quem é o viadinho que tá fora do radar eu vi mesmo que tem um cara que eu tô sem metralhadora velho eu quero metralhador mano eu tô sem metralhadora eu quero metralhadora o rafael o rafael o rafael a uma chica que eu vou colocar o rafael não tá espalhando mais armas não velho o morre diabo o rafael eu tô sem arma eu tô sem arma e eu tava recarregando zé a ver ai nossa agora a regia o rafael a receita o o rafael a a bote nesta capa há a bota velho کے muito É ruim? Pô, descarreguei o case de você, rapaz. Rola, desciado! Cara de carro, o que é isso? Nananana... A All Extreme veio por trás aqui, senão não foda. Carreiro... Carreiro tá de carro, mano. Que loucura, velho. Carreiro tá de carro, mano. Carreiro tá louco, cão, aqui. Pronto, matei o Revolte. Ai, retepilando. Tava pegando as balas, mano. Toma! Só uma coronhada. Ah, é um carro aqui. Desculpe, desculpe. Desculpe. Agora já era pra esses caras, hein? Tira pra fazer um pouquinho aqui. Opa, levei mais um, né? Ah, velho. Já era pra mim. Mais um, né? Carreiro tá de carro. Carreiro tá de carro. Carreiro tá de carro. Carreiro tá de carro, mano. Olha o viadão ali. Corre, viadão. Pegaram do ar, velho. Pegaram assistência, viu? Time, time, time. Alô! Pô, vamos segurar esse aí, senão ela vai tomar... Perdemos. Caralho. O RD é meu. O RD é meu. O RD é meu. Eu ia levar o RD lá. RD é hacker, viu? Atira no zóio. Quá! Ô, time, vamos ganhar, porra. Calma, hein? Nossa senhora, eu voei agora, velho. Você é louco. Falta só cinco pra gente empatar de volta, gente. Bora. Que isso? Me deu só uma. Ah, sim. A minha equipe dá 75. Ah. Então... Aê, caramba. Sei lá quem é do meu tipo, quem é do meu tipo, né? Ei, cara. Meu Deus, rapa. Eu ando do meu tipo. Cara, tem um maluco lá fora, lá. O que que ele tá fazendo lá fora? Ele pulou lá... Tava, né? O Castiel tava indo pra fora. Não, tem um cara aqui do lado de fora. Ele tá achando engraçadão lá, ó. Não, velho. Eu vou andar do lado da escada e o cara sobe. É muita demência pra uma pessoa só. Só não deixar ele virar. Ixi. Pronto, três. Estamos com a vontade. Ah, não. Ó o Gold aqui, ó o Gold aqui, ó o Gold aqui. Sai fora, sai fora. Não tem eu não, tem eu não. Tem sim aqui, ó. O que é isso, hein? Vou te dar coronhada, vem cá. Ah, não. Volte. Nossa, velho. O Extreme me matou. Caraca. Coronhada, não vou dar tiro mais não. Por que que você tem que se spawnar aqui, mané? Aí não, Jogo. Ah, não. Sai, sai, sai. Jogada da partida. Morre, esse cachorro. Caraca. O que você tá compelando, mano? Ah, velho. Agora já era, velho. Já era, tio. Feito de herói, né, cara? Nossa, dois. Dois headshots. Ai, vamos ganhar. Falta pouco. Tem que ir de Trabuco mesmo, hein? Caraca. Cadê? 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 Ah, vai. Ah, matei. Três ali, sai o outro. Ah, pô, tá pouco. 20 segundos. Segura aí, gente. Segura aí. Mais uma. E eu fui jogadão mais valioso de novo, mané. É porque tu cria o filhão. Não é não, meu filho. Aí, 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 se liga, diz o Rafa que quem é jogador mais valioso é quem cria. Olha aí, olha, olha a skill aí, 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 olha a skill. Fala mais, fala mais, o lixo. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado aí, não se esqueçam de deixar o like, se inscrevendo no canal e de passar no canal da rapaziada toda aí, beleza? Manda um salve aí, galera. Salve, Rafa! Isso aí, todo mundo falou junto, ninguém entendeu nada. Falou, galera, muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis, fui!